Mano, 5 horas de jogatina já. Uma mulher sabe como agradar e não como amar. É por isso que a amamos tanto. Pierre de Maruval. Ok. Eu conversei com todo mundo já aqui? E aí, tio? Ah, é tão tarde. De qualquer forma, eu tenho que dizer o que está amanhã. Ei, Vincent, estamos indo para casa agora. Cuidado. Tudo bem, eu vejo você depois. Você, Johnny e Orlando, todos fizeram a mulher chorar. Talvez eu tenha. Talvez Orlando também, mas não Johnny. Não é verdade. Ele disse que ele disse à sua filha que ele não tinha a intenção de casar ela. Como um homem pode dizer uma mulher isso? É como dizer, eu não amo você. Se isso me aconteceu, eu desapareço de novo. Eu não lembro disso. Você apenas se desvou e desvou. Não, não me dizem que eu desvou. Eu estava se desvou em um lugar de amigo. Eu lembro que vocês todos se preocupavam com dor. Claro que nós. Nós realmente pensamos que você era morto. Para ser jovem e desvou e desvou, pode ser desvou. Mas se você é um adulto... Para ser desvou e desvou e desvou e desvou e desvou e desvou. Então, vocês realmente precisam aprender como um coração de uma mulher funciona. Uma mulher sempre esperava que alguém venha e lhe derrubar. Eu seria mais convencido se uma mulher me disse isso. Ahem, parece que alguém quer pagar seu trabalho agora. Uou, mandou a True, hein? Fala pra assistir. Esqueci de mudar o jogo. Foi? É isso aí. Não, buceta. Vamos falar aqui com os brothers. Eles sumiram! Ah, vai se fuder, velho. Eu esqueci de tudo desse jogo. Faz tanto tempo. Você percebeu que o meu edidor que aparece... Tá, percebi. Foda-se. Então, eu já vi tudo, né? Bom, se eu não vi... Foda-se. Tomar no cu. Fica fria, vou tomar. Não. Não você acha que todo mundo está agindo... Eu não sei... Estranho, recentemente? Não só você. Eu estou me preocupada. Você está me preocupada com esses rumores? Eu quero dizer, você não deveria se sentir tão focado com essas coisas. Eu não acredito em nenhum disso. Até mais. Por que estava aquilo não? Ali embaixo não eu vou... Sei lá, esqueci. É meia-noite e trinta e nove? Você conhece a Catherine, certo? Talvez é alguma outra Catherine que você conhece. Mano, esse cara fuma pra cacete. Bebe pra cacete. Já bebeu lá no bar. Está bebendo em casa. Fumando pra caralho em casa. Esse cara... Já está com dias contados, hein, Vincent. Papo reta, irmão. Juro. Eu não entendi nada. Eu viajei, velho. Pô, abri live cedo. Achei que... Ah, vai que já era dez horas. Está dando dez horas agora, mano. Mó cedo não, né, Vincent. Enfim. Tá. Bloco-bomba. O que que é isso? WTF? O que que são esses blocos-bombas aí? Mentira. É... Pode... Gente, eu acho... Gente, o meu controle... O que é o controle... O que é o controle de funcionar? O que é o controle de funcionar? O que é o controle de funcionar? Foda-se, eu perdi a porra de uma ação porque o meu controle é um filho da puta. Foda-se, então, né? O que é o controle? Nossa, eu sou uma mestra. Puta que pariu, sério. Mano, a mãe tá um, caralho. Por favor, Vincent, não... Não foge o meu erro de play. Calma, deixa eu pegar essas mordinhas. Mordinha é bom pra caralho, né? Nossa senhora, a mãe tá um demais. Que que é isso? Você é filha da... Eu vou matar? Eu vou machucar esse cara. Sai daqui. Não. Gente, fiz merda. É, eu fiz muita merda. Edge. Sobe essa merda. Não. Sim. Edge. Não. Não, não foi. Não foi. A mãe não tá um, mano. Caralho. May you rest in peace. Nossa, eu tô com 20 horas de vida. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Que merda. Edge. Ah, foda-se. Ah, tem esse blocão aqui. Mano, é que esses blocos... Eles parecem com aquele lá que não dá pra mexer, velho. Vai ficar foda-se. Foda-se. Não. Ok, ok. Eu acho. Ou não. Nossa senhora, velho. Não. Tá que pariu, velho. Eu botei pra ir pra trás, forra. Foda-se. Vai. O que eu faço? Eu sou imbecil pra caralho, eu acho. Sou? Sou. Parou de controlar. Não, velho. Esse jogo tá de sacanagem, né? Como que eu mexo aqui agora? Ah, caralho. A mãe tá um mesmo. Filha de uma puta, eu não acredito nisso. Não, tá tudo bem. Nossa, no teclado é muito mais fácil de controlar isso aqui, mano. Como é que eu morreu? Desculpa, eu me lembro, meu Deus. Eu não me lembro, meu Deus. Ai, lá. Esse bloco do caralho. Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Não. Ele pariu, velho Ah, eu não sei, Brasil Sei sim, Brasil Nossa senhora, era o último pedaço O que é essa vidinha, hein, chamada Mano, a mãe tá onde? Aqui eu vou Morri uma vez só, o que que é isso? Mano, e o controle aqui não funciona Por algum motivo Tá bom, cara Bronze, mentira Era bronze aquilo? Eu não sei Só porque eu morri Mano, eu não perdi nenhum combo Foda-se, salva Quanto tempo será que tem esse jogo? Será que é muito longo? Oi Craca Como assim? Você vê algo diferente na cama Eu fiquei até emocionada Eu tenho respondido honestamente Sim Quando é seu aniversário? Sim, amigo, vai cair muito quando é seu aniversário na porra do demônio Sim, a força, foi minha esposa Você a traga, eu vou te matar Isso é o que ela disse Eu errei sobre ela Então ela me matou Seria? Eu não queria, eu quero dizer Ela me perguntou primeiro Eu não acredito Eu não acredito Isso está acontecendo para mim Pera, que? Como assim? A esposa dele pediu para ele trair? Ana Eu coloco E coloco Mas eu continuo vendo a face da Ana Constante chorando A única pessoa que eu amo Por que eu vivo? Por que eu até morro? Ei Você está bem? A verdade A liberdade Essa é a única chance Que eu tenho A verdade A liberdade Essa é a única chance Que eu tenho A liberdade Pode querer Sei lá Talvez seja Porque faz tempo Que não veio aqui Na live Ah Talvez seja O meu cabelo Olha como está Eu cortei o cabelo Você gostou? Agora eu estou mais gostosa Agora eu estou mais gostosa Do que antes Eu não vou perder Eu vou cair para eles também O Tot está morto? Meu boss? Não há jeito Quem é Tojo? É caro Não, não pode ser Hum Eu vejo que você está seguro Vamos falar sobre as nossas técnicas Nós temos todos Temos que continuar a acelerar Bora Vamos trabalhar juntos E sair vivo Essa técnica Apenas me atingiu Oi Beleza O jogo crashou Foda-se Tá, eu vou ver esse menino aqui também Hum Eu não sei Eu senti que se tivéssemos Se tivéssemos juntos Falando Nós todos iríamos sair daqui Mas acho que não é tão fácil Hum Hum Sim E aí E aí Parado Você está lá, amigo? Você está lá? Nós podemos conversar Uma vez que você senta Oh, cara Essa é... A torre de sete O sexto Você está bem Você está bem Você está indo em um ritmo de um Pelo a noite até agora Vamos lá Cuidado e se perguntar a sua pergunta Eu quero acabar com isso E do seu sexo Foda-se Ué Ué Isso aí Ué Ué Nossa senhora Então a galera Eu acho que essa galera precisa de terapia Nossa senhora, mano Porra A insegurança Só bate forte no coração Segundo andar Tem dois tipos de blocos de bomba Com diferentes radii Beleza Ah, eu posso... Eu posso jogar fora aquele... Não vou Não vou Eu posso jogar fora aqueles... Aqueles ali Eu posso O que é isso? Puta que pariu Calma aí Eu consigo Eu nem sei o que é que eu fiz Eu vou jogar... Entendo Eu vou jogar aqui Até agora Bancana O que é que eu vou jogar em um Braже mando complementary? Poxa, eu já tenho cheguei com isso? O que é isso? Ok, né? Será que cai? Eu não queria que caisse esse, mas tudo bem. Puta que pariu, vai ter bloco para isso, velho? Nem tem, Bi. Nem sei o que eu vou fazer, foda-se. Caiu. Hum... Por que eu só não continuei, né? É tão simples. Caralho, tá caindo bagulho, eu nem vi. Morreu. Morri. 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 Não podemos morrer aqui. Morri. 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 Me dá um caralho, puta que pariu, eu sou imbecil. Ai, você não vai do nada, né? Você chora. Foda-se. Brasil, para. Brasil, para. Graças a Deus. Não! E aí E aí E aí Sai dessa porra E aí E aí E aí Tá ali Braai Puta que pariu, velho, o que eu faço? Vai cair Não caiu Mas não era pra cá Puta que pariu, velho E aí E aí E aí Ai, por favor, velho E aí E aí E aí E aí E aí Finalmente Caralho Nossa senhora Puta que pariu, mano Nossa, e o boy Ai, não quero nem saber Cacete Parece que você realmente tem potencial Boa Porra Porra Ai, salva essa porra, não quero passar por isso de novo não, velho Cacete, mano Chega, chega Jesus Cristo Mano, eu tenho muito mais para ir Ei A voz Aquele cabelo Não importa Na verdade Eu acho que eu te conheço Não importa Não importa Mas o joio nesse chapéuzinho aí É outro chapéu Do you want some yummy juice? Hey, uh Take one sheep and two blocks and crush him Sheep juice Use some wool as flavoring Wool Sim, não pode querer. Eu não quero queira. Eu não quero queira. Hum, fresco, palpado, só o fresco do cêpe. Sim, mano pode querer. É mais uma vez que vai, não é? Ei, o que é para você? Um, diferente coisa. Um tipo de bebê... e... ...mão... É, aguenta firme. 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 Fica foda, esse negócio fica verde. Por favor, não trava. Gravou. Já me inscrito, não é? Ah, mas está aqui isso, não é? Depois de um ativar uma bomba, ótimo. Ana, eu decido que deixe outros me ajudar, para que eu possa alcançar a verdadeira liberdade. Eu vou cair... para Ana. Por que as pessoas caem em amor? O que? Algumas pessoas dizem que você encontra essa espalda romântica quando você encontra alguém que compensa por suas próprias falhas. Por isso, você pode encontrar uma versão idealizada de uma personalidade completamente oposta da sua, através de uma relação romântica. Em um ponto de vista, você está tentando tirar o próprio próprio que você odeia através de um romântico. Hum, isso realmente faz algum sentido. Eu sinto que eu sou uma pessoa melhor quando eu estou com Ana. Eu não sou mais vazio. Eu não sou o eu que não pode fazer nada. Então, talvez seja por isso que estamos em amor. Para aceitar quem somos e viver nossas vidas. Isso faz o romântico parecer extremamente trivial. Eu vou cair... Para Ana. Eu vou falar a mesma coisa. Foda. Isso daqui é por quê, hein? Só isso? Hum, realmente? Em comparação a um homem, ali, 70% para 40% é muita coisa, velho. Porra. Em qualquer forma, não me enganar é o melhor curso de ação. É um ato momentâneo, mas custa muito mais. Você sabe o que eu quero dizer? É muita pouca coisa. Comparado a um homem. Ei, olhe! Tem luz que brilhasse através das pinturas. Uau. Você pode ver o que parece que está fora? Uau. Uau. Ana. Louco. Mano, agora eu estou triste, porque eu não vou poder mais ver os... Ei. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Sit. Seguindo. Eu não vou poder mais ver as técnicas, velho. Fudeu, eu já estou passando mal só nesses bagulho. Imagina... Tinham as técnicas. Ei. O que acontece com essas peças que me atacaram? Ah, sim. Há muitas peças assim, agora. Eles têm perdido a sua sanidade. Se você perder sua mente, tudo que você tem que perder é a sua vida. Eles não existem no mundo real. Você é sério? Essa é a 9ª pergunta. Se alguém do mesmo sexo que você atingiu no seu significado outro, o que você vai fazer? Se alguém do mesmo sexo... Hã? Alguém... Hã? Alguém está dando em cima da sua parceira. Acaba com a farra. Confia em sua parceira. Ah, eu confio que ela daria um... Essa? Né? Hum. Então, essa é a que você escolheu. Eu entendi. Eu confio. Oh, sim. Você está no meio da fase de Tôrro. Da próxima secção, suas trevas vão ficar mais e mais e mais. Mas você está fora de tempo. Então, se acelerar o diabo. Eu vou sair daqui antes de noite. O diabo está terminando. Muito bem. Eu vou levar você para o próximo nível. Hahaha. Hum... Espera aqui. As pessoas ainda são inseguras. Um monte ainda. Caralho, velho. Quase metade. Terceiro andar. É uma corrida contra o tempo. Nessa longa camada. Use os itens para sua vantagem. E reache a porta antes de perder o seu pedaço. O próximo que é o último? Meu Deus. Tem mais um andar ainda, velho. Deixa eu subir essa tóra como o normal, velho. Começando a área 3. Você está pronto? Ah... Não. Ah, tá. Isso foi bem genial. Que pariu, caralho. Meu Deus. Não me atrasa não, porra. Não. Eu acho que sim. Woooo! Boa! Boa, honk. Pelo amor de Deus, velho... Puta que pariu! Eu tenho uma lepra... Que porra é Keno? Não, se essa câmera me ajudasse, eu acho que eu realmente não morria. Morri. Aqui! Não! Foda-se. Nem sei o que essa menina faz. Mano, WTF? Como você quer que eu faça isso? Eu vou desmaiar. Segura? Nem segura! Foda-se. Você só tem checkpoint aí? Por favor, me dá um checkpoint. Me dá um checkpoint, por favor. Eu sou um animal. Foda-se. Não. Não. O bloquinho de... O bloquinho de lison. Eu estou quase lá. Eu estou quase lá. Eu estou quase lá. Eu estou quase lá. Nem vejo. Eu estou quase lá. Caralho Caralho, meu Ah, puta que pariu Nossa, como eu dei esse bloco Ele demora muito Beleza Caralho, não dá pra fazer nada Ou dá Meu Deus, deu Nem sei Puta que pariu Eu sou muito foda mesmo Eu quero essa vida Me dá vida, eu tô com pouca vida Mano, eu sou muito foda Nossa, esse foi menos pior que o outro Caralho, velho Vai logo o jogo, caralho Agora é o último andar Eu não cheio Eu não vou sair e partia E a mulher que eu amo E eu também tenho esses novos Isso é difícil Foda Seis horas Seis horas Espera, tem mais? Eu vou tirar minha boca Estou feliz que você fez isso É como as minhas mãos estão se movendo Eu não sei como eu fui tão bom Climbing essa coisa E aí, porra Ah, eu vou comprar um danão Tem mais vida aí? Você tem? Uh-huh Ah Eu acho que o maior que eu sou A maior que eu sou Talvez eu estou no final A maior que eu sou 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 Para mim, é minha espécie É minha espécie, Sophie Eu sou muito bom que ela matou Eu mesmo que ela matou Ela tem todo o direito de me amar Ela tem todo o direito de me amar Se ela me matou Então eu não me importo Eu não me importo Eu tenho que tirar minha espécie Se eu te disser assim Eu tenho que tirar minha espécie Tudo bem Ok Eu vou ter uma conversa com a Sophie Sophie Eu... Ei, ei Oh, eles são as mãos Oh, é sempre tão fria É tão fria Tão fria Ela nunca me deixou Me daria a roupa Em vez de me arragar Mesmo que eu me arrago Talvez é melhor Aqui morrer É melhor que eu morrer É melhor que eu morrer É melhor que eu morrer É claro que não é Nossa, ele lacrou Hablou Se nós dois sobrevivemos Nós vamos nos reunir Por que a Mãe volta agora? Talvez todo mundo aqui já Já eu vou salvar Eu já conversei com o Tchuu Tchuu não, né? Tchuu Eu vou salvar Daí Eu vou falar com esses brothers aqui Que sempre dá técnica Eu vou falar com esses brothers aqui Eu vou falar com esses brothers aqui Eu sou eu Eu sou eu Com os olhos para os meus olhos Eres, o nariz, a boca E ele não me apresenta É uma versão de mim Que não faz nada Que não faz nada Que não faz nada Eu preferiria Falar em oblivion Que ter que ver isso Oh, vamos De qualquer forma Vamos tentar Com algumas técnicas Por que não Exchargar algumas informações? Claro Aqui é algo que eu estou com Nossa, nem apareceu dessa vez Esse cara está com várias técnicas Isso provoca o tipo de homem Ele é Eles não são novos Mas são todos lógicos E úteis Essa é a mente de um líder Acho que minha experiência de negócios Está pagando Isso realmente Sentiu bem Para ajudar outros Olá Esse cara é Eu acho que Ei 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 Você pode falar com nós? Você é o melhor climber De qualquer um aqui É bom Olá Olá Eu deveria continuar Caramba Vamos lá Eu não quero ver Coisa do vídeo Não É uma preguiça O que? Bem Sente aí Você é bastante persistente Suas habilidades São maravilhosas Não importa o que pequena Você tem Certo Essa é a 10ª pergunta O que você faz Quando você recebe Um telefone De alguém que você não gosta Que você recebe Uma ligação De alguém que você não gosta Você Que? Que? Pô É que eu não Desgosto de ninguém Né? Mas eu Eu atenderia Né? Independente Do que Foda-se Que? Muito bem Eu notei Certo Ah Antes de começar De ficar nervoso 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 Que você vai ser atacado Por... Algo 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 É É É o último Né? Agora sim Nossa Eu tenho 4 4 não Né? O outro tem 5 ali também O outro tem 5 E Estão 10 estágios São 10 estágios É isso? Ok Vamos pôr essa coisa E com isso Ok Meu Deus A criança de novo P Studiu Pudê Não está vivendo Pudê Que pariu Velho Pudê Pudê Não vou morrer A porra da criança, ela gospe e gorfo e agora ela virou a porra do menino lá. Massacre da Serra Elétrica, aparentemente. Não! Caralho, quase me matei. Puta que pariu. Meu Jesus, filhos do papai. Calma, criança. Você tá muito rápida. Essa criança do cara... Pô, mas já é foda. Aí foi triste. Que porra é essa? Que porra é essa? Não, por favor. Não derruba não. Ah, entendi. Porque é difícil agora. Beleza, então. Oi! Porra, mano Essa criança não vai cuspir, não, né? Fala cuspir e acaba com a minha vida inteirinha Mano, eu tava quase Nossa, velho, que criança Isso é incrível Um pouco mais Caralho, eu fiquei muito concentrada, mano Nossa, graças a Deus Pô, nem foi tão difícil, velho, na verdade Só prestar atenção na dessas porra caindo aí Porra Ele ficou gargudu nada Ah, aleluia Eu fiz, haha, a noite é minha Ai, ai Porra, 67 milhões Bronsi 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 Tchau Tchau, tchau.